E aí galera, trazendo mais uma aula grátis aqui, tá bom? Dessa vez de como jogar com o meu herói favorito, que é o Doomfist, beleza? Se possível, deixa um like, sem enrolação, vamos lá. Como de costume, eu não vou ensinar o botão que atira, o botão das habilidades dele, tá bom? Porque esse é muito básico, você consegue aprender isso com 10 minutos de jogo, mano. Antes de irmos pra partida, vocês precisam saber algumas coisas sobre o Doomfist primeiro, tá bom? O Doomfist, ele pode fazer várias funções, pessoal, como Cancelar a habilidade dos inimigos com o soco Ganhar espaço pro seu time Contestar o Heingraut, puxar todo mundo que estiver lá em cima Colocar pressão no time adversário ou no tanque adversário, tá bom? Tirar os inimigos de posição pro seu time matar, tá bom? Ou você mesmo matar Pular em alguém que tá com pouca vida, matar e voltar pro seu time E o principal, na minha humilde opinião, além de não morrer, é claro Perturbar o time adversário, galera Que é o estilo de jogo que eu mais gosto no Overwatch, tá bom? Não só com o Doomfist, mas com vários outros heróis Eu sempre falo sobre esse estilo nas aulas, tá bom? Uma coisa que você jamais deve fazer com o Doomfist É usar todas as habilidades de uma vez, pessoal Só se você tiver de útil Mas mesmo assim eu não recomendo muito, tá bom? Você tem que administrar suas habilidades certinho ali, mano Você foi ali atrás do time adversário, na backline ali Matou um cara que tava com pouca vida Deu um socão nele Ótimo, agora você volta usando a investida E no tempo que você tá voltando pro seu time O soco já tá carregando Carregando de novo, no caso O Doomfist, sem dúvidas nenhuma É um dos heróis mais divertidos de jogar, pessoal E ele é completamente dependente das suas habilidades O que faz ele ter muitos counters, tá bom? Muitos counters mesmo É um dos heróis que mais tem counters do jogo Se você não tiver conseguindo jogar Troca, tá bom, mano? Que isso vai ser bem melhor pro seu time, beleza? Tem que saber a hora de trocar com o Doomfist É possível fazer vários tipos de combos com o Doomfist, tá bom? Eu recomendo vocês verem um profissional da gringa, tá bom? Ensinando, porque eles são top 500, mano Eles são especialistas no herói Meu rank é mestre no Overwatch, tá bom? Eu só tô dizendo pra vocês como o herói funciona Mas eu vou mostrar um combo aqui pra vocês, tá bom? Que é o que eu mais uso Eu chamo ele de Fórmula 1 Com certeza ele deve ter outro nome aí Mas eu tenho mania de apelidar os combos dos heróis e tal E eu chamo ele de Fórmula 1 Porque você atravessa o mapa muito rápido, tá bom? Mas antes de eu mostrar Eu aconselho você fazer só quando um inimigo tiver muito mal de vida E tiver mal posicionado ali, tá bom? Ou quando você tiver de útil Porque você vai ter que usar duas habilidades Pra poder fazer o Fórmula 1, beleza? E não vai ter nenhuma pra poder voltar Basicamente, você vai segurar o botão do soco do Doomfist, tá bom? Quando você tiver quase no limite Antes dele ir pra frente com o soco Você vai pular, tá bom? Aí o Doomfist vai dar o soco normalmente Só que você tem que pular antes, tá bom? Antes de mandar o soco Quando ele tiver quase no finalzinho Você pula, aí solta o soco No final do soco Você vai apertar o botão de investida, tá bom? Vou mostrar em câmera lenta pra vocês Esse não é difícil de fazer, tá pessoal? É só ir no campo de treinamento ali Rapidinho e praticar Você pega esse combo bem rápido, tá bom? Mesmo se você for iniciante no jogo Você vai atravessar o mapa muito rápido, mano E olha um pouquinho pra cima Quando você estiver mandando a investida, tá bom? Que você pode ir até mais longe, mano Dá pra você literalmente Atravessar o mapa mais rápido Do que qualquer coisa no jogo Até mesmo que o rato, mano Mas pra isso acontecer Tem que ser muito bem aplicado, tá bom? Eu fico um pouco limitado, tá bom? Porque eu jogo no Xbox Não é desculpa, tá bom? Porque eu gosto de jogar com a Sense Não muito alta E dá pra deixá-la bem alta Com a suavização lá do jogo Só diminuir Se diminuir a suavização A Sense fica bem alta, tá bom? Só que eu não curto muito jogar assim Se você estiver no PC Vai ser muito mais fácil pra você tudo, tá bom? E a última coisa A única que eu não posso ensinar pra vocês, tá bom? Do básico É a mira, pessoal Que a minha mira não é muito boa No Overwatch Eu sempre deixo isso bem claro, tá bom? Não é uma mira horrorosa, tá bom? Mas se eu errar alguns tiros aí assim Vocês vão saber, tá bom? Porque eu tô falando isso aqui agora Agora a gente vai pra partida, tá bom, pessoal? Última coisa antes da gente ir É que meu gravador deu ruim, mano No finalzinho da partida Na prorrogação, tá bom? Então vai ter um cortezinho lá, tá bom? Então, vamos lá Bom, pessoal Tamo aqui na partida já, beleza? Vamos lá De boa Tem uma mira aqui Deixa eu mandar o Fórmula 1 Chegar aqui rapidinho De boa Vocês vão ver que eu vou mandar isso muitas vezes, tá bom? Deixa eu tentar fazer um negócio aqui Rapidinho, é Não deu muito certo Mas enfim Vocês vão ver que eu vou mandar isso toda hora na partida, tá bom? Mas sempre com cuidado Na maioria das vezes, ó Mandei aqui Só pra chegar rápido Dar uma pressão aqui no rato Tá bom? Tem uma Ashe ali, mano A sombra tá ali nela Vou mandar aqui De novo Ó, isso assusta os caras, tá bom? Eu tinha um BAP aqui, mano Aí ferra tudo Peraí, pô Batamos um BAP De boa Agora a gente tem que fugir aqui Que eu errei Eu errei O rato aqui O rato é meio maluco Tá aqui sozinho Deixa eu bater nele aqui Pegar ult Só tá dando ult pra gente ele Tá de boa É isso aí A gente tá safe Tá seguro Pegaram o Hanzo agora O problema é a sombra, mano É, não tem tanto É, boa Matamos o rato aqui Não tem tantos counters assim nessa aqui, tá bom? Tem uns personagens que vão dar uma incomodada Tá bom Mas não tem uma sombra, por exemplo A Ashe caiu aqui A Tracer tá aqui também É, caiu um dois já, mano É melhor eu voltar Peraí Tracer vai ficar em cima de mim Fazer o seguinte Vou pular pra cá Boa Tracer tá ali E sobrou um cara lá, mano Galera, o meu objetivo nessa partida Vai ser ficar vivo o máximo possível, tá bom? Eu claramente vou morrer em alguma hora Eu vou errar Porque, principalmente quando um fish É fácil morrer com ele Você errando ali Tá bom? Mas eu vou tentar aqui Me manter aqui Vivo o máximo que der Beleza Tem um ranzo aqui De boa A Moira é esperta Sabe se comunicar Sabe prestar atenção no time E se um cair, mano Eu já vou ficar alertando o time Pra poder voltar Se os caras não voltarem Eles vão ficar lá Tá bom? Boa A bomba não deu nem efeito em mim Graças a Deus De boa Esperar aqui os caras Ó, a sombra Ultou Vamos dar o engage aqui Peraí Boa Matamos Não, não matamos Não matamos Pensei que tinha matado Não matou Destruiu a imortalidade Mano dele Mas tá certo A gente tá bem Mesmo assim Vamos aqui O rato, cara Tá atrapalhando o time dele demais Vocês vão reparar só O que esse rato tá fazendo aqui? O que o rato tá fazendo ali? O time dele todo caiu Mas é isso, pessoal A gente tá safe Tamo jogando bem Eu vou jogar safe Mas ao mesmo tempo Eu vou ir pra cima dos caras Ah, Zora Como é que é isso? Então Vocês vão entender Na verdade nem eu entendi O que eu falei Mas beleza Mas é isso Eu vou, tipo Tentar ficar vivo Mas ao mesmo tempo Tô dando a aula aqui, né, mano Não vou ficar parado lá atrás, tá bom? Eu vou jogar como eu sempre jogo Mas com cuidado É basicamente isso que eu tentei falar Expressei mal aqui, ó O rato tá aqui de novo Tá de boa Deixa a gente pegar ele aqui É, cara Esse rato Ele é meio abaixo do time mesmo Acho que a Blizzard Deu uma equilibrada errada Tá bom? Deixa eu mandar aqui O Fórmula 1 Que boa Ih, rapaz Voltou em mim aqui A doida O negócio jogou muito A Phara jogou muito Beleza Matar aqui Tudo certo É isso aí, cara Tamo de boa O time deles tá meio perdido A minha mira Como eu falei pra vocês Levamos o Hunzo também Tá tudo certo Cara, a Sombra me dá muito suporte Sério A Sombra dá muito suporte Pro Doomfist, mano Ó, o rato Tô sozinho Porque sim Morreu de novo Ela hackeia um cara, mano Dá uma ult A gente vai ali O cara já fica Já fica meio doido Agora ela morreu O cara já fica meio perdido ali Com o hack da Sombra Meio assustado Chegam no Fichu do nada Eles já ficam muito assustados, sabe? A Sombra caiu E a Briguita caiu agora Deixa eu tentar dar um soco aqui É Foi muito bom isso que eu fiz, não Devo cair agora É, cai Devia ter feito isso É, voltando aqui, pessoal O time todo caiu Eu dei mole ali Eu falei pra vocês Uma hora eu errar Deixa eu mudar o Fórmula 1 aqui Eu tô bem exposto Por causa da ult Tá bom Vamos ver se a gente pega alguém aqui Não pegamos Tá, o soldado aqui A gente já pegou a fura Ó, ele preferiu não Não trocar com a gente Isso já ajuda Boa, adianta Que é, os DPS Tão me ajudando bastante Tá bom Tô botando uma pressão Aqui no time deles Tudo certo E vamos lá, cara A gente tá bem A gente tá bem de boa Vamos continuar aí, mano Cadê a... Cara, eu só tô esperando A Sombra hackear um cara Pra eu pular nele Mas ali não tem como ir Porque a Briguita Tá perto do time dela Tá bom Tamo de boa Tamo tudo certo Os cara vão ficar Botando a cara ali em cima Vou botar uma pressão aqui neles Olha, mano Ah, velho Dá pra matar, mano Agora deu ruim Agora deu ruim Até eu me perdi aqui Fiquei com pouca vida Tô meio assustado O time caiu já Então eu vou me virar por aqui Depois vou me aglumpar com eles De boa Tudo certo Tudo tranquilo O time todo só morreu Só isso Beleza Nem sei o que eu tô fazendo aqui, mano O que que eu tô fazendo aqui Tá, essa ratoeira aqui Tá, é do time É do meu time Beleza Não tem ninguém no robô aqui deles Ah, a Moira morreu, mano Aí complica É complica Deixa eu pegar aqui Mas eu vou ter que vazar, mano Deixa eu mandar o Fórmula 1 Ao contrário aqui Beleza Lança tá aqui Vamos agrupar com o time Tá bom Não vou fazer corte Tá bom, pessoal Não é bom Quero mostrar a partida toda Aqui pra vocês Olha isso aqui Filho da mãe desse rão Quero mostrar a partida toda Pra vocês, beleza Que eu acho que fica bem melhor Pra vocês verem Cada movimento aqui E tal Espero não cortar Nenhuma morte E tal Deixa eu mandar o Fórmula 1 Aqui É, dessa vez eu não mandei Cara, a Sombra é boa, mano Tem que matar a Saana, velho Saana tá causando tudo Brigitte aqui também Tá batendo aqui Acertei ela? Acertei, mano Vou ser slipado bonito Seu folha Deixa eu tentar eliminar a Brigitte aqui primeiro De boa Peraí, deixa eu dar um burro nela aqui Ah, mano Vai matar A Sombra salvou Deixa eu dar uma ult aqui Na Sombra não Perdoa a Ana Tem que matar a Saana Finalmente Agora o soldado aqui Só me dá um suporte aqui Que a gente leva ele É, é melhor deixar pra lá Melhor deixar pra lá Corro o risco de morrer A Brigitte tá aqui Beleza Bom, tá lá e cá Mas a gente tá melhor A gente levou mais tempo ali Tá tudo de boa Peraí, o Ranzo aqui E tal Deixa eu dar um burro na Zara Peraí Aqui, ó Boa É, e só pra tirar eles um pouco do sério mesmo Ranzo ultou aqui Ah, cara O Lúcio caiu É complicado, mano Os caras tem que saber um pouquinho a hora de voltar Mas eu não posso, tipo Obrigar os caras a voltarem A Sombra ultou com uma menos aqui Porque o Lúcio caiu Ainda bem que a Moira matou aqui o Kaut Deixa eu botar uma pressão aqui Que ele tá ultado Beleza Era só isso Era só, tipo Desviar a atenção dele pra mim Peraí que agora eu me ferrei A Moira tá aqui O Lúcio tá aqui O cara ult é só Dar uma desviada na atenção ali E tal Só pra ele focar um pouquinho E não matar ninguém do time Acabou dando certo Mas de qualquer forma O time caiu Não tem como eu salvar esse Lúcio aqui Ah, beleza Voltamos de novo É isso aí, cara Tamo conseguindo jogar bem Ao mesmo tempo se manter vivo Esse é o meu objetivo Tá bom De boa aqui O Bastion tá aqui Tudo certo O cara pegou o Bastion Não sei como é que eu vou proteger ele A Sombra caiu Aí complica, mano Aí complica Ainda mais gravando Eu não posso ficar parado Esperando os caras Que eu tô gravando aqui, velho Mas de boa Vamos fazer o que a gente pode Esse Ranzo aqui É sempre um problema Pro Doomfist Azar aqui Deixa eu dar umas porradinhas E vazar E dessa deu ruim Nossa, deu muito ruim agora, mano Boa, voltamos aqui Tem um soldado aqui Já Eu devia ter voltado ali, mano Eu voltei Errei A Moira caiu É complicado, cara Olha, mano Não posso errar isso Eu já não tenho a mira boa Vou errando esses socos Boa, agora sim Dá pra dar um engage bonito A Brigitte aqui, mano Matou a Sombra Morreu pra Sombra Uma matou a outra Peraí Em cima Nossa, certinho Agora A gente calculou bem aqui Azora, como é que tu sabia Que o Ranzo ia ali pra cima e tal? Eita, peraí Porque o Ranzo Ele tem mania de subir a parede, né, pessoal? A gente luta rápido Ele tá esperando Que a gente Bote o negócio rápido ali embaixo A ult do Doomfist É só lutar em cima Que ele vai mesmo pra cima da ult Mas é isso Faltam 30 segundos aqui O Baixa morreu de novo Sabia que esse cara ia morrer Toda hora de baixo Não tem como proteger ele de Doomfist, mano Beleza, eliminamos aqui Botar o cara na parede aqui Preensado aqui Dar um soco nele Não No caso de preensar ele com um soco Que dá uns cheirinhos Tu leva o cara rápido também Agora a gente vai ter que agrupar, mano Vai ter que agrupar O time todo morreu É só tirar os caras da carga agora, mano Estamos aqui de boa na prorrogação Levar o Sigma aqui Só tirar os caras da carga A Sombra já conseguiu uma eliminação aqui Luz caiu, mano Peraí esse Sigma Calma, vou levar esse cara, mano Peraí Boa, boa GG Saiu um da carga Então foi isso, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Se possível deixa um like aí Para o tio Zoraki, tá bom? Até a próxima aí Tchau, tchau